Eu sou da AM98, Associação Machado 98, não sei se vocês já ouviram falar. Então, é uma lei que a gente tá querendo retirar o dinheiro da aposentadoria, né? E baixar o salário mínimo, e baixar o salário mínimo, e... Abaixar? É. Você quer abaixar o salário mínimo? É. Ah, quer abaixar o salário mínimo? Isso. Não. Não, é porque a gente quer que os trabalhadores hoje estão muito relaxados, né? O que tá acontecendo aqui, velho? E aí a gente tá querendo, tipo, dar um incentivo. O salário mínimo tem que aumentar. Vai tirar a aposentadoria? É. Abaixar o salário mínimo? E o salário mínimo, e abaixar a aposentadoria. Abaixar a aposentadoria também? Abaixar a aposentadoria. Isso. A gente precisa só de mais cinco assinaturas pra mandar pro Congresso. Eu não quero. Pô, custava nada, pô. Pra ajudar... Vocês estão sendo egoístas. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu olho como é que tá a expressão, tô tentando ganhar um salário. Você ganha cinco mil é pouco? Agora imagina o que a gente ganha... Abaixar o salário mínimo? Abaixar o salário mínimo? É... Era... Não, era... Desculpa falar. Você tá ficando doido. Você não sou um patriota, não é? Deixa eu falar. Eu não quero ser patriota, não. Deixa eu falar. Meu avô já tá aposentado, já tem, tipo, já tem uns dez anos. Ele não faz mais nada. Eu acho que... Pois é. Não, ele não sabe nada. Pois é. É pra aumentar. Não, minha avó enche o saco pra ir trabalhar. Não quer mais trabalhar, não. Acho que tirar dele, você não é bom. Pois é. Você é consciente. É isso que a gente tá tentando fazer, entendeu? Pra aumentar o capital. Porque hoje em dia ninguém... Investir em outras coisas, é. Porque querendo ficar sossegado em casa, recebendo dinheiro do governo? É. A gente... Ah, eu tô... Mas eu não comprei. Mas cada pessoa aposentou que trabalhou. Passa aqui. Cada pessoa aposentou que trabalhou. Então, mas tem que trabalhar um pouco mais, né, velho. Acho que tem que trabalhar um pouco mais, velho.